A FIENCHEI NU SALEM A FIENCHEI NU SALEM PARA AS ÁGUAS DE TÁS SE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO PARA NO TANQUE ATRÁS NÃO É PRECISO EM MAIS JESUS VAI TE INVISITAR O PRIMEIRO QUE EU DESCESSE NA SÁGUAS ERA CURADO HAVE ALI UM HOMEM TRINTA E OITO ANOS DEITADO JESUS CHEGANDO ALI A ELE ASE FALOU QUERISFICAÇÃO ELE DISSE, SENHOR SE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO PARA NO TANQUE ATRÁS NÃO É PRECISO EM MAIS JESUS VAI TE INVISITAR A TEMPESTOU ESPERANDO PARA NO TANQUE ATRÁS NÃO É PRECISO EM MAIS NÃO É PRECISO EM MAIS PARA NO TANQUE ATRÁS NÃO É PRECISO EM MAIS JESUS VOCÊ EM MAIS JESUS VÁ TE VISITAR SE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO PARA NO TANTQUE ATRÁS NÃO É PRECISO EM MAIS JESUS VAI TE VISITAR Se você está esperando, nada não dá em que entrar, não é preciso ir mais, Jesus vai te visitar.